A cara pareceu perfeitinho, tá ligado? Não pode, Luiz, não pode, Luiz! Tô entendo, relaxa, relaxa, relaxa! Luiz, Luiz, Luiz! Isso pro galo, mano! Mano, cê tem isso, cê vai ter, cê vai ter! Não tem, não tem, não tem, mas vai ter, não tem, mas vai ter! Luiz! Mano! Um segundo, mano! Mano, cê tá com quantos segundos cê tem, mano? Hã? Cê tá com quantos segundos cê por aí? Caralho, tá muito alto! Ali não foi, ali não é problema do game não, mano! Ali foi player dif mesmo, mano! Eu sabia reconhecer, bota a verra!